Pai do cantor Bruno da dupla com Marrone morre em Goiânia. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, músicas, esportes, curiosidades, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, deixe o seu like e se inscreva no canal. O pai do cantor Bruno da dupla com Marrone morreu no início da tarde desta terça-feira, dia 10, em Goiânia. Deusdérito e Félix, de Miranda, de 88 anos, estavam na casa onde vivia na capital. A assessoria do cantor diz que a causa da morte foi senilidade e hipertensão arterial. Segundo a assessoria do cantor, a família não quis divulgar informações sobre o velório e enterro do pai de Bruno. A senilidade apontada como uma das causas da morte do idoso pode ser definida como a debilidade do organismo que é causada pela velhice. A assessoria de Bruno não forneceu mais detalhes se o homem possuía alguma doença específica. A equipe de imprensa de Bruno e Marrone ainda divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento. Na mensagem, a equipe explicou que há cerca de 10 anos, o idoso sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, e desde então estava acamado. Legenda Adriana Zanotto